Música Meu nome é Favela É do povo do gueto a minha raiz Becos e vielas Eu encanto e conto uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de primeira Salve ela, meu nome qual é? Meu nome é Favela É do povo do gueto a minha raiz Becos e vielas Eu encanto e conto uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de primeira Salve ela, meu nome qual é? Meu nome é Monique Canuto Professora negra de cabelos crespos e olhos castanhos da educação infantil E você? Criança, familiares e profissionais da educação infantil Quais são os seus nomes? Espero que independente do nome que você possua Esteja tudo bem por aí Sejam bem-vindos a mais um encontro do Programa de Criança Hoje eu estou aqui nos estúdios da Multirio Onde é lindo, colorido, possui objetos, brinquedos, livros expostos em prateleiras Estou vestindo um conjunto preto com traços que lembram a pele de uma onça Eu vim aqui para conversar e contar uma história para vocês Uma história que assim como o nome da música se chama Meu nome é Favela Essa história é baseada em fatos reais Mas esperem um pouquinho Antes de iniciarmos a história Eu vou contar um pouco da história do título dessa música Essa música foi escrita por Arlindo Cruz O sambista, cantor e compositor Retratava nessa letra a história de um povo feliz Que viveu ou que ainda vive nas favelas de todo o Brasil Agora, senta que lá vem história Alguns anos atrás Na favela do Canindé Vivia uma mulher negra, guerreira, solteira e mãe de três filhos Ela sonhava em ser uma escritora famosa E com o passar do tempo Ela realizou o seu grande sonho O nome dessa escritora que ficou famosa em todo o Brasil É Carolina de Jesus Já mais perto de nós Aqui na cidade do Rio de Janeiro Na favela da Vila Cruzeiro Vivia um menino que possuía muitas habilidades Dentre as quais dominava a bola como ninguém E sonhava em ser um grande jogador de futebol Seu sonho então se realizou Adriano, mais conhecido como Adriano Imperador Tornou-se um jogador de futebol Já na favela do Vidigal Já na favela do Vidigal Um garotinho que veio lá de Nova Iguaçu Queria seguir o exemplo do seu pai Que era cantor O tempo passou E o seu sonho se realizou Marcelo Marcelo Melo Júnior Além de cantor Tornou-se um ator famoso Fazendo séries Novelas E até filmes A última personagem da nossa história Vem lá da favela do Campim Era uma menina muito alegre Feliz e sonhadora Sonhava em levar o seu amor e sua felicidade Para muitas crianças Através da arte de ser professora Essa menina Então viu o seu sonho se realizar Essa professora É, sou eu Monique Canuto Realizou o seu sonho E hoje está aqui com você Muito legal, não é mesmo? Vocês viram que legal Na favela Além de pessoas felizes Temos escritores Jogadores de futebol Professores Atores Cantores Todas essas profissões E todas as outras que temos Nas favelas De todo o Brasil Podem ser representadas Por um objeto Cada uma dessas quatro profissões Que eu contei Na história para vocês Eu vou representar com um objeto E depois Eu vou retirar esse objeto E vou precisar Da sua ajuda Para recolocar o objeto No lugar certo Vamos lá? Como uma escritora Carolina Utilizava os papéis Que achava no lixo Para contar Sua rotina Mas em sua maioria Os escritores Utilizam Bloco de notas Cadernos Canetas Canetas Lápis Vou colar agora Ao lado da escritora Famosa Carolina de Jesus Na profissão de número 2 Jogador de futebol Um objeto mais marcante É a bola Iremos colar Ao lado da história De Adriano O personagem de número 3 É um cantor E o objeto Que está relacionado Com a profissão dele É o Microfone E os professores Da educação infantil Na maioria das vezes Utilizam livros Para a contação De história Assim como acontece Nos momentos Que estamos juntos Nas rodinhas Antes do soninho Vocês lembram? Então eu vou colar Os livros Perto da profissão Professora Agora eu vou retirar Os objetos E preciso da sua ajuda Vamos ver se você prestou atenção Opa Vamos lá Para a profissão de escritora Qual o objeto? Isso aí Você está ligadinho O bloco de notas Para o jogador De futebol Acertou Quem disse A bola E para o cantor Isso O microfone E para a professora De educação infantil Ou professor Os livros Uau Que história Através da música De Arlindo Cruz Meu nome é favela Conhecemos a história Dessas personalidades Que vieram da favela E venceram Porque a favela Venceu Vence E sempre vencerá Espero que vocês tenham gostado E tenham conseguido relacionar Os objetos Com cada profissão Quais são as outras profissões Que você conhece? Que tal Se você desenhasse Ou escrevesse do seu jeito? Caso você consiga Peça ao seu responsável Para compartilhar conosco Utilizando A hashtag Multirio Foi um encontro Muito emocionante Te espero no próximo Um beijo E até lá